Parabéns Parabéns E o momento inteiro do fim do dia, peço uma peça, Ave Maria E o momento inteiro do fim do dia, peço uma peça, Ave Maria Ave, Mãe, minha Ave, Ave, Mãe, minha Quando o amor te esquece Pra lá, pra ver, pode ser Ave, Mãe, minha Ave, Mãe, minha Ave, Mãe, minha Ave, Maria Ave, Mãe, minha Ave, Mãe, minha Se subir ninguém sabe Ninguém viu Que hoje no céu não mudou Que estranhos caminhos Que só, só eu sei Que tentando as ruidas descer Que aguardaria um milhão Para ser outra vez Conceição 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 Senão Comendo Comendo Amo Comendo Se Sinatra estivesse aqui no Brasil, ele cantaria desta forma. Música 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 Música